olá amigos youtube aqui é o eu no canal tudo bem-vindo a mais um vídeo canal hoje vou mostrar mais uma técnica de enraizamento super técnica de enraizamento né a gente vai falar também da mangueira um método super top né fácil você pode usar o carbonato de cálcio potássio que é lá na água né no caso aqui tipo assim ó se você não tiver você daí você vai usar só uma ponta assim ó oi né eu vou pegar bem certinho aqui para você ver ó e não pode colocar muito aí você vai se você não tiver se você não tiver o cálcio e o potássio você pode fazer sem sem cálcio e sem o potássio só que galho igual esse galho de ponta igual esse ó você não vai conseguir aí você tem que fazer com galho mais velho galho de manga mais velho sem o cálcio e sem o potássio bom então é mais essa dica daí a gente vai tirar aqui ó aqui tem uma junção tem uns 5 cm de a gente a gente vai tirar aqui ó só a casca e vai tirar só a casca não vai tirar parte da casa parte da madeira junto com a casca não a casca viu você vai fazer assim ó a gente vai pegar aqui ó você vai cortar uma garrafa tipo é só com a ponta e daí você vai fazer assim ó usar um paninho desse daí você vai abrir um buraco no centro ó e aí você vai colocar o paninho e aí você vai colocar tu estaca ó e vai colocar tu estaca lá ó e junto com o paninho ó paninho é nada mais nada menos para o substrato que o substrato que vai ser colocado aqui não cair lá e lá no mundo não descer né porque senão ele vai descer tudo daí fica sem nada daí para não ter problema de de perda de substrato fiz aqui na parte onde vai enraizar ó e aí ele vai ficar assim ó ele vai ficar essa parte que vai ficar dentro da água ó ó vai ficar ali ó tomando água e a parte da da junção onde tá tinha junção sairão as raízes daí a gente vai fazer assim ó vai colocar aqui o substrato ó substrato não precisa nem ser muito porque o galho é legal e um jovem quando for um galho tem mais casca um galho é mais velho aí você precisa colocar assim um um pouco mais maior se fundo esse bico de garrafa não pode ser muito pouquinho não porque senão ele pode ir e vai ficar assim ó e ele vai ficar lá dentro d'água que vai ficar dentro d'água e ali vai enraizar daí você vai colocar ele lá ó e ele vai ficar assim ó aí a gente vai ligar e quando o substrato for abaixando você vai acrescentando o substrato ali no 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 pé dele porque senão não pode ficar sem muito substrato ficar com pouco substrato ele vai ficar assim ó aqui ó e ligou aí de cinco em cinco dias ou de seis seis dias você vem irriga porque o a base dele lá o a ponta dele vai ficar se alimentando do cálcio e do potássio e essa parte de cima vai ficar como você tá vendo fica dentro do substrato então essa parte de cima que vai enraizar aquela parte que nós tiramos a casca que ela não vai enraizar aquela lá é só para se alimentar do cálcio e do potássio e vamos ligar mais um pouco e daí vamos colocar uma sacolinha plástica se você tiver uma sacolinha plástica você pode colocar deixa eu pegar uma sacolinha aí você coloca uma sacolinha deixa por 25 dias 30 dias não precisa amarrar sacolinha não você pode deixar a sacolinha sem sem amarrar só para não ter assim nenhum tipo de de dano mas não precisa amarrar ela não tipo assim você pode deixar ela assim ó ó porque porque lá tá dentro da água aqui tá a parte de cima tá dentro do substrato não precisa né é você se preocupar em amarrar ela e deixar ela dentro da estufa ela pode ficar assim ó só não pode pegar vento que você não pode derrubar para lá para lá e né mas você coloca no lugarzinho bem bem fechadinho e daí você não vai ter não vai correr esse risco aí eu vou mostrar uma que eu tenho aqui ó vou tirar ela aqui ó e aí vamos puxar ela aqui ó e tirar esse substrato aqui tudo e aí o pano ó o pano tá aqui ó ó Viu? sem nenhum dano aí quando você for quando você for colocar lá no substrato você vai tirar daqui ó se for transplantar ela lá daí você vai fazer o que você vai cortar aqui ó aquela parte que você tirou a sua casca você vai cortar e daí vai colocar lá no substrato e entendeu é porque se você deixar aquela aquela parte lá que aquela parte ela tava e aqui dentro da água ela tava se drenando do cálcio do e do potássio então aquela parte ela não vai servir para mais nada ela só ela só serve enquanto em raiz depois que enraizou você já vai lá aí você for transplantar ela num vaso ou no chão lá na tua no teu terreno você corta aquela parte que você tirou aquela casca lá embaixo entendido qualquer coisa deixa o seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho então nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não escolheu no canal inscreva no futuro futuro cada milagre segundo adiante deixe seu like compartilhe o vídeo de uma passada no instagram do link fica na descrição e até o próximo vídeo grande abraço